A limpeza nos bairros aqui do município de Rolim de Moura continua. O município tem aproximadamente 10 bairros. A gente vai conversar com Ezequiel Cassol, que é secretário de obras, que vai explicar aproximadamente quantos bairros já passaram por essa limpeza. Ezequiel, o município tem aí aproximadamente 10 bairros. Quantos já foram limpos e quanto falta ainda? A gente está no sétimo bairro hoje. Aí vai ficar faltando o Centenário Industrial e o Cidade Alta. Onde a gente já passou a limpeza, a gente já fez a limpeza. Essa equipe que está aqui agora, que é a PC, limpando o local de bueiro, os rios, onde tem assoreamento, a gente já está limpando, aproveitando, fazendo a limpeza completa. Vocês que têm um galho, entulho, onde não passou a limpeza, se vocês quiserem jogar na frente dos terrenos, pode jogar. A gente vai estar com a equipe retirando. Mas aonde já passou, a gente pede para a população não jogar mais nem galho, nem entulho. Porque tem um patrulhamento, depois do patrulhamento vem um cascalhamento. Deixa a cidade mais bonita, né? Porque se vocês jogarem entulho, galho, onde a gente não vai limpar mais, que já passou a limpeza, vem essa chuva e estraga, prejudica a própria população. Então, na verdade, Ezequiel, agora, onde já foi feita a limpeza, o que falta agora é o cascalhamento, na verdade? O marido está vindo a equipe de limpeza, aí vem a equipe de patrulhamento atrás, aí a gente vai tirar o maquinário daqui, vamos para as linhas, das linhas a gente vai retornar para fazer o cascalhamento da cidade. Mais ou menos, quando, Ezequiel, começa esse cascalhamento na cidade? Aproximadamente uns 60 dias. A gente vai ficar uns 60 dias nas linhas. Aí a gente retorna e vem para a cidade. Porventura, se alguém, onde já passou a limpeza, tirar para fora o que tiver no quintal, terá alguma penalidade, enfim, vai ter que arcar com alguma consequência, porque já foi limpo. Sim, Mário, vai ter equipe de fiscalização acompanhando. A rua que já foi limpa vai ser multada. Agora, hoje aqui, está no bairro Olímpico, hoje termina aqui, Ezequiel? Não, Mário, aqui ainda vai marcar uns dois dias de serviço, de limpeza e carregadeira. E uma patrulha na frente, juntando os entulhos. E tem outra equipe no Planalto patrolando. Ezequiel, conta essas pontes que rodaram devido a essas enchentes, é uma cobrança da população, o que já foi feito, o que vai ser feito, na verdade? Ô, Mário, muitas pontes já foram arrumadas hoje. Foi feito um paliativo, tem umas que foram reconstruídas. Agora tem muitas pontes aí, as pontes grandes, que foram danificadas, principalmente em linha. A gente está aguardando a resposta da defesa civil, porque o prefeito Aldo Júlio está tentando fazer gestão lá em Brasília, e aqui com o governo Marcos Rocha, para conseguir trazer ponte de concreto. Aí as pontes aqui da cidade, onde tem umas que foram arrancadas, a chuva levou embora, mas já foi dado ordem de serviço, numas de concreto. Tem três pontes para ser feitas, de concreto. Quais são esses locais que serão feitas as pontes concretas aqui? Maceió, Macapá e São Luís.